Bom dia, boa tarde, boa noite, fala rapês, começando mais um vlog pra vocês hoje Nesse dia lindo de Floripa, vamos dar um rolezinho aqui agora Já tô rupando um videozinho pra vocês, que vai sair no canal hoje, terça-feira Acordei agora há pouco, deixa eu ver aqui que horas tem 24 graus, previsão é de chuva rapaziada, mas não sei, tá tudo ensolarado até agora Meio dia e 26, vamos ali buscar um ranguinho então pra gente e continuando esse vlog aqui Desci ali então, pegar um ranguinho cabuloso rapaziada Hoje ainda se der tudo certo, eu vou lá buscar a Marina, então eu faço um motovlogzinho pra vocês Vou pegar aquele ranguinho ali agora, depois vou dar uma relaxada pra voltar pra casa Terminal de rupar o video e vocês vêm acompanhando aqui comigo então Tudo na devida segurança, tudo certinho, vambora Chegando aqui no terra agora Vou passar um álcool em gel na mão E partiu Será que chove rapaziada? A princípio o dia tá lindo hein Falou que ia chover meio dia, falou que ia chover uma hora Eia Até agora nada hein Vamos ver O ranguinho já tá na mão rapaz Coquinha Macarrãozinho, frango, saladinha Fruta, bilatinazinha de sobremesa Tudo nos mínimos detalhes, com cuidado Higienizado, tudo certinho Bora pegar o ranguinho agora Já mandei o ranguinho então rapaziada, agora eu tô sentadinho aqui na praça Só relaxando De boa Eu tava anotando aqui agora rapaziada, a gasolina deu uma aumentada de novo hein Tá quatro pila aqui nesse posto Tava 3,70, 3,69 Agora por tempo atrás E acho que subiu de novo hein A pracinha tá até bastante movimentada Todo mundo de máscara e tal Como não tem ônibus aqui também ainda rapaziada Então os locais estão bem movimentados de carro e etc Aqui em Floripa também Pra falar pra vocês A gente tava 32 dias sem morte por Covid-19 Então aqui a gente tá sendo um exemplo pro país todo Estamos passando bastante essa pandemia aí tranquila Agora que voltou a morrer uma senhora de 75 anos Mas a princípio tá voltando as coisas rapaziada Tem um projeto aqui pra voltar o ônibus Já tem um projeto pra voltar as aulas também E é isso aí né Vão ver e tomara que passe isso aí logo né rapaziada Ninguém merece, tem que andar de máscara Não poder fazer festa Não poder abraçar as pessoas Tá bem complicado isso né Mas fazer o que rapaziada? Bola pra frente A gente tem que passar por isso tudo E se Deus quiser vai ficar tudo bem Vou dar mais uma relaxada aqui agora na praça Baixar o almoço Daqui a pouco eu vou tocar ali pra casa Pra ver se já roupou o vídeo pra vocês Isso aqui chegou pra mim ontem rapaziada Eu já quero logo abrir E carimar meu carro É um adesivozinho Mandado pela Cruz Brasil Se você não segue eles no Instagram Já segue lá Arroba Cruz Brasil com Z Se você não segue o meu também Já vai lá e segue Arroba Love for Cars YT E vamos abrir aqui agora Pra gente ver como que é esse adesivo Já abri aqui então pra vocês rapaziada E olha Já dei umas piadas aqui É bonito hein Não sei se vocês vão conseguir ver aí Demais Caraca Irado rapaziada Irado demais Olha o bebezão aí rapaziada Que carro lindo Tô com a GoPro aqui na cabeça Então antes de colar o adesivo Eu vou viajar com ele essa semana Então Vou fazer um check upzinho aqui De água E óleo Rápido Só pra conferir se tá tudo certinho Trouxe aqui o paninho Pra checar o óleo A água rapaziada Acho que tá na marca Tá tudo certo Então beleza Então beleza Checar aqui Checar o óleo aqui então rapaziada Já limpei a vareta Tudo certinho Tudo certo rapaziada Olhinho De novo Eu não sei onde é que eu colo ele rapaziada Ele foi feito pra colar aqui ó Só que aqui já tem o meu arroba Na frente Já tem o adesivo do Floripel Baile Cheio de adesivo hein rapaziada Do outro lado já tem O adesivo do Jordan Tô pensando em colar aqui ó Aqui embaixo na saia rapaziada Fica assim ó Acho que é isso que eu vou fazer hein Fica irado também Mas eu vou pensar mais um pouco ainda rapaziada Não sei se eu vou colar hoje ainda Quero colar Na rua também Aqui tá bem escuro Olha ali o adesivo então pra vocês Vai ficar muito top Bora rapaz Lazy sun 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.